Fala galera tudo bem com vocês hoje nós estamos mais uma game play do nosso nosso jogo favorito que eu jogo com vocês vocês já sabem qual é o jogo o que agora nós somos os próximos que agora é o gerente de baixo então vamos começar deixe seu like e se inscreva no meu canal aproveite e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo eu tô clicando aqui já ouve sinto muito o que ouve vou responder essa você está machucado eu tenho um trauma pescologuido minha perna está queimada minha perna está queimada por que você não tem nenhuma avidazinha meu amigo vira tudo oi já passei pessoa olha só um tanto que tem a só vai a só acaba até 36 olha aqui ó 36 36 não 56 vamos para o próximo e aí e aí e aí a polícia está atrás de mim porque eu ouvi o que houve o que houve eu roubei eu roubei uma bicicleta você está possua com tudo bem sinto muito eu perdi pessoal então bora de novo e aí o que houve o que houve é é é é é a responder a resposta errada de novo mas eu vou acertar isso não vou mais errar é é posso esconder lá na sua casa ele arrumou ele arrumou um espelho muito caro aqui tudo bem é é Consegui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, isso é muito fácil. Você precisa só tirar esses daqui, ó. Muito fácil. Pronto, pessoal. Eita. Pronto. Só quem trabalha. Fácil, fácil. Tchau. Nossa, outro indo pra fora. O que é esse? Capaga. Capaga? O que? Onde está o dinheiro? Eu não tenho conhecimento. Eu não te conheço. Não brinque com a gente. Verdade, verdade. Você pegou o cara errado? Você pegou o cara errado? Você é já pré... Lebo aqui? Não. Não, mentira. Qual seu nome? tem certeza? Tenho certeza. Consegui, pessoal. Tem um leão aqui, pessoal. O que é pra fazer nesse? Ah, não pode cair, hein? Entendi. Fala de novo. Fácil, fácil. primeiro, troca esse negócio. E... Foi fácil. agora... Leão, leão selvagem. Olá, sou o leão selvagem. Olá, leão selvagem. Preciso de sua ajuda. Como posso ajudar? Como posso ajudar? Estou com muita fome. traga-me carne. Onde? Onde? Estou no zoológico. Não quero ajudar você. Em caos zoológico. Não quero ajudar você. Traga-me carne. Eu vou fugir do zoológico. Não vou levar caneta pra você. Vou levar, claro. Ótimo, traga. Aí, consegui. Vamos pra próxima. Isso é fácil. Isso é muito fácil, gente. Só pensando que focar nesse relógio. Hã? Peraí, tem 17. Tira dois. Dezessete. Que muito fácil. Será? Acertei! Dezessete tira três. Isso. Dezessete. Ah, mais. Dezessete. 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 dois. Dezessete. 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 nosso palhaço palhaço está no doente porque deu o que fazer ouvimos dizer que é só tem um pessoa não sou uma pessoa tão engraçada não sou uma pessoa tão engraçada deixa eu falar assim eu ótimo você é bom com o ginástica artística porque nós só quatro deixa eu ver se tudo bem pessoal eu só vou acabar o vídeo quando chegar a gente chegar no 35 porque se der tempo né esse esse ai r vime a zap vocês tem todas essa fase só dando uma redadinha eu chutei 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 n ustedes se dingas borrar para poder apostar pode apostar você não pode passar gata você tem razão Não, você pode. Ah, errei. Você é demais. Você tem a letra última? Vamos já. Por que está tão serio, Coringa? Você é... Acertei! Vamos lá. Fácil, fácil. Vamos lá. Passando os corações. Botei o coração. Será que esse vai ser fácil? O de cima vai ser fácil. Mas agora o de baixo? Não sei se está. Foi, foi, foi. Assistei. Foi fácil. Agora o que é esse? Vale então. Quero! Vinte reais a mim. Ha, ha, ha! Valeu! Não! Seja-se. Vou acabar com você, Nether Duvido, duvido Por quê? Ah, eu não Pessoal, tem um vampiro aqui Mas eu acho que vai acontecer Fácil Ixi, isso é difícil Peraí, pessoal, de novo, de novo Ixi O que será que é isso? Isso, isso, isso Assistei, pessoal Também é fácil Eu falei Vampiro Amigável Saúdeção Senhor Olá, amigo Eu adoraria Convidar você para meu castelo Última ideia Última ideia Vamos beber Vamos beber seu suco de tomate E assim E assiste Filmes Artigos Não volta bem Não volta mais Venha E volte Conceder Conceder O desejo Consegui Pessoal 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 Tem também Algumas coisas estranhas Tipo cobra Alinhina Pirata E Papai Noel Pessoal